Um cartão postal de volta aos trilhos. A estação ferroviária totalmente restaurada está pronta para receber quem quiser voltar ao passado, no tempo em que a Maria Fumaça apitou pela primeira vez no centro de Goiânia. Na década de 50, era assim que as pessoas desembarcavam em Goiânia, de Maria Fumaça, agora totalmente reformada. E o seu Ailton é desse tempo, ele trabalhava aqui na estação ferroviária. Me conta como é que funcionava? O senhor disse para mim que inclusive o senhor tocava o sino para avisar quando esse trem saía. Ok, aqui à esquerda tinha um sino que ele ficava à disposição do chefe da estação. Como meu pai era o chefe na época, ele mandava, eu já tinha aprendido a tocar o sino, eu ia lá e tocava o sino. Garotinho pequenininho, com 8 anos de idade, eu tocava o sino. E eu então ficava por aqui. E hoje a nostalgia nos traz ao tempo, né? de 50, 60 anos atrás, vendo aqui. E eu tenho a memória das pessoas embarcando e embarcando aqui. E eu vendendo maçã, vendendo biscoito paulistinho, vendendo melodias popular. Lena Castelo Branco é filha do engenheiro responsável pela construção do prédio. Olha aí ela na foto, na frente do trem, de braços dados com o pai. Mas os painéis de Frei Confalone, totalmente restaurados, são uma grande paixão. Esses painéis foram encomendados por meu pai, por sugestão do professor Luiz Augusto Curado, da Escola Goiânia de Belas Artes. A estação ferroviária foi reinaugurada depois de anos, sendo depredada pelo tempo e pelos vândalos. Agora será espaço de convivência com o atendifácio da Prefeitura, Galeria de Arte, Museu e Centro de Atendimento ao Turista. O que nós não queremos é que amanhã fique aqui esta suntuosidade cultural esquecida. Então nós temos que também estabelecer atrativos, seja na área da administração, na área cultural, para que se torne um ponto de visitação. Esses prédios, eles tinham que ser preservados com essa beleza e que o Brasil e o mundo todo admiro. A arte de cor foi o momento onde Goiânia foi criada e ao mesmo tempo teve aquele maior período de crescimento. O espaço funciona de segunda a sábado, das 8h às 6h da tarde. Estava muito abandonado, a gente não merecia esse tipo de coisa, esse tipo de abandono. Culturalmente, acho que a cidade cresce, acho que a cidade vai melhorar. Eu acho que tem que ser mais utilizado, tem que fazer mais consertos como esse. A gente ia para o Beraba, saía daqui de trem, vai para o Beraba e voltava. Não é para a senhora ver tudo reformado. Nossa, é uma alegria muito grande. A área ao redor da estação da Praça do Trabalhador também foi toda reformada. A obra toda custou mais de 5 milhões de reais e foi conduzida pelo IPHAN. A intenção agora é manter o lugar preservado e resgatando as melhores memórias. Bom, e a gente observa que as pessoas param aqui realmente para admirar. Como é o nome da senhora? Ah, meu nome é Netanyi Ludovico. O que é que a senhora está lembrando ao olhar a Maria Fumaça? A minha juventude. Isso aqui, eu vim de Brasília especialmente para esse resgate dessa Maria Fumaça. Eu tinha um namorado, eu sou goiana, nasci aqui em 38 e na minha juventude eu tinha um namorado que todo final de semana eu o trazia para a despedida, para a cidade do interior que ele vinha estudar. E eu então cantava. Nesse islante desce o negro véu da noite, a cidade aos poucos vai ficar sem vida. Váia com Deus, minha vida, váia com Deus, minha amor.